Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal VDC E tem mania, gente, de me... Fala por cima de mim Hoje o vídeo é o diferente, hoje o vídeo não é um resumo, é uma tag Como vocês puderam ver no vídeo passado aí Já viram que a gente gravou no mesmo dia, tô com a mesma roupa É isso aí Então vamos lá para essa nova fase de vídeos do VDC Vídeos diferentes, são vídeos extras, tá? Para você que não viu o vídeo passado aí O título é O que vai acontecer com esse canal? Exatamente Assiste esse vídeo lá passado, que é muito importante Para vocês nem entenderem Entenderem quais foram as mudanças do canal Então vamos lá O que foi isso? Fez isso só para tirar uma meleca? Não, era só para arrumar um piso, gente Ah tá, vamos achar que você está tirando uma meleca Hoje a tag é quem é mais provável A gente pegou aqui essa tag na internet Tem algumas perguntas aí Boa, claro Calma filho, tem coisa aqui que pode ser você Amor, tá bem com você no meu celular Não tem problema não, isso aqui é o áudio, gente Vamos lá Primeira pergunta da tag Quem é mais provável esquecer de desligar o fogão? Por que sou eu? Porque ele esquece tudo Estou mentindo? Eu assumo que pode ser eu mesmo Desligar o fogão Vai Agora essa aqui é você Pergunta 2 Quem é mais provável peidar em público? Você Miga sua louca, é verdade Ainda bem que ela sume Eu sou uma pessoa Ai gente, eu não prendo nada Eu sou uma pessoa que tenho vergonha, cara Eu não peido na frente de ninguém, cara Não é? Nem na sua frente Ele fica com arco com o peido Nem na frente dela gosta de peidar Ai, ele fica passando mal É Ó, aí, ó Terceira Quem é mais provável rir da própria piada? Ah, você Às vezes ele não consegue nem contar Que ele começa a rir antes de terminar a piada Eu não consigo nem entender Às vezes eu tomo Aí o cara Aí eu já não sou muito inteligente pra piadas Aí eu não entendo de vez Vai, pronto Sou eu, sou eu Quem é mais provável comprar coisas que não precisa? Ai, eu Agora, antes da gente gravar esse vídeo Não, deixa eu falar, por favor É você Antes da gente gravar esse vídeo A gente tava aqui arrumando as coisas no escritório Aí aqui fora tem uma parede amarela, né? Ela falou Amor, o que você acha da gente botar um papel de parede aqui imitando pedra? Aí eu Tá, mas tipo, a gente não precisa fazer isso Tem prioridades na casa, né? Sim Aí ela já tá querendo botar papel de parede No terraço Que não precisa Ou seja, ela quer comprar coisas que Tá, eu tipo assim Eu tenho obsessão por potes Nossa A louca do pote Eu quero comprar um pote Fui pro Guanabara Aniversário de Guanabara Pra comprar coisas Em grande quantidade Verdade Quem é mais provável chorar em filmes tristes? Ai, eu Eu também sou, cara Não, mas eu choro muito também É, os dois Não, mas em filme é mais você É, você Eu choro no dia a dia Isso aí Em filme é mais você É, eu choro Final de novela, então é uma loucura Quem é mais provável ser preso? Ah, você Você, que você é barraqueira Claro que não Você Ele que é maluco Não, você é barraqueira Faz luanzice E em qualquer dia Ele pode ser preso Não, você Vocês já viram nos meus contos Ele jogando gelo Lá do apartamento Acabou frio Nossa, esse vídeo é muito velho Poderia Poderia ter sido preso Não, mas eu acho que Mais provável ser preso é você Não Porque você que não consegue Controlar sua raiva Às vezes E você pode estar em público Pode matar alguém Claro que não, gente Vamos lá Quem é mais provável ser atropelado por um ônibus? Ai, eu ia te falar eu Por quê? Eu achei que você ia responder eu Não, eu não acho Porque eu sou lerdo Você é prudente Você só atravessa no sinal fechado É Eu sou assim, tô com pressa Atravesso no meio dos carros Ela sai andando É, isso aí É verdade, a gente já discutiu na rua por causa disso Calma, cara, espera o sinal Ele, por ser tão desligado Ele é mais prudente do que É, porque eu fico assim Eu sou desligado, então eu não quero fazer nada Ó, quem é mais provável Ó, hum, essa aqui, hein Essa aqui, hein Ó o número oito Quem é mais provável se tornar famoso? Nós já somos famosos Não, ele é mais provável É porque ele é muito Todo pra frente Eu ainda sou constrangida É De falar em público Dessas coisas Eu tenho uma vergonha Eu já sou famosa, né, gente Fazer o quê? Eu já sou famosa Tenho livros Tenho filmes Mentira Ó, ó, nosso livro, gente Pra quem não sabe Esse aqui é o livro Motivos pra sorrir Que não tem nada escrito Nosso livro, não Dele, da Manuela Não tem nada escrito É verdade Pelo amor de Deus A gente tem o livro mesmo Esse aqui foi só o teste da capa Que mandaram pra gente Mas o livro está vendo Em todas as livrarias do Brasil E pela internet Link na descrição É nóis Vamos lá Quem é mais provável Fazer drama Quem? Eu não sei Quem que você acha? Não, eu acho você dramático Eu também acho Eu sou mais dramático É dramático, gente Caiu uma gota de água aqui Pronto O oceano passou E já completa a próxima aqui Que é quem é mais provável Ficar irritado com pequenas coisas bobas Eu também Cara, eu não... Caiu um troço Eu vou tomar Não, ele é escandaloso Estressado Mal humorado Não, só pra não me explicar As coisas me irritam Que aí eu... Nossa, o humor muda em segundos Não, não muda nada Bipolar Não foi nada É... Quem é mais provável Sobreviver aos jogos vorazes? Eu com certeza Por quê? Porque eu sou... Você tem medo de coração Uma corridinha, tu morre Não, mas eu sou muito mais sagaz Vocês tem que ver Quando a gente está subindo Alguma ladeira Ela diz Ai, amor, me espera Ai, amor, me espera Eu sou paradinha Ai, amor Você morre mais fácil Mas eu... Claro que não Porque eu sei sair Das situações rápidas Como é que você tem que sair correndo? Se dá um pique, você desmaia Jogos vorazes não tem que correr Jogos vorazes Tem que correr sim Tem que fazer Não Tem Ele precisa assistir o novo filme Jogos vorazes Que vai sair Porque você não lembra da história Eu vou assistir Tem que sair da situação Que o cara coloca ali Não correr Mas a primeira Quando dá o apito dos jogos Que começa Todo mundo já sai correndo Pra catar as armas E o que as coisas Eu acho que eu sou mais provável Isso vai ver Tá, tá, tá bom É... Quem é mais provável Ganhar o Big Brother? Acho que eu Com certeza é você Porque eu sou zoeira Eu ia sair na primeira semana Porque eu não tenho paciência Eu sou barraqueira Não gosto de... Que isso, amor? Então eu não Eu ia sair Não pode falar isso, amor É family friendly Tá, não... Então... Bora, bota a oa Não tem uma coisa na minha boca Ela falou... Quem é mais provável Gritar com objetos inanimados? Você Eu tropeço na cadeira Eu xingo a cadeira Você é doido? Que eu sou Quem é mais provável Chegar atrasado? Você Nenhum dos dois Vênus, nossa... Não, não, não Você é mais provável Chegar atrasado Claro que não Eu nunca atraso Você é mais provável Chegar atrasado Não Não, mas de nós dois Você Gente Porque eu sou o louco da arrumação Porque ele Eu tomo... Eu não... É provável Chegar atrasado Mas eu não chego Porque o Luan A festa é... Mas a tag é provável Deixa eu falar Nove horas da noite Cinco horas da tarde E tá arrumado Aí fica difícil, né? Se um dia você me chamar É, mas em compensação Quando a pessoa Buseira no português Resolve botar a lente Arrumar o cabelo Beber água É verdade Mas é provável Chegar atrasado Eu acho que é você Enfim Quem é mais provável Esquecer aniversários? Com certeza você Eu não esqueço O aniversário de ninguém Pelo menos da minha família Ah, então Eu lembro de aniversário De amigo Não é aniversário geral É, mas provável é mesmo Quem é mais provável É chorar em público Eu Eu choro às vezes em festa Natal eu choro Pode ser em público Ah, mas é diferente É porque ele lembra do pai dele Mas cheirando isso, não Não, mas às vezes eu choro Só porque eu tô feliz Eu acho que sou eu Ai, não é isso Você acha que é você? Não, vai, é você Você tem que responder, pô É você, é você Quem é mais provável Casar por dinheiro Ai, não sou eu, não Nem eu Porque eu já tive a oportunidade De ter um relacionamento Por dinheiro E eu não quis Porque eu não gostava da pessoa Vários, gente Eu acho que nenhum dos dois Essa pergunta eu vou descartar Prefiro eu ficar pobre Quem é mais provável Esquecer algo importante Não, gente Se eu fosse numerar Tudo que eu já esqueci A quantidade de coisas Que esse menino já esqueceu O auge do esquecimento Foi a última audiência Que ele teve Que quase acabou o casamento Quase acabou o casamento Quase que ele infartou Uma audiência no fórum, gente Não, a audiência tem que ser no fórum, né Vamos lá Quem é mais provável Rir no momento errado Ah, eu Você Gente Eu vou te falar Eu às vezes Eu dou essas minhas gargalhadas No momento que não podem Ao mercado, restaurante Aonde for Me deu vontade de rir E se for muito engraçada As minhas gargalhadas são Não, quem nunca riu Quando o professor Tá dando um esporro na turma E sempre que ela não queria O problema é que as minhas gargalhadas São altíssimas São São altíssimas As pessoas escutam de longe Fala, aí a Paula tá ali É Quem é mais provável Assumir o controle Em uma situação Eu Bom, eu acho que sou eu Claro que não Porque eu sou o que fica Não, gente, calma Você sai tacando daralho Tipo, uma discussão Começa a brigar Eu sou o cara que fica Gente, pelo amor de Deus Calma, eu vou conversar Sou eu, cara Aquele dia lá Você discutindo com o Selim Quem que ficou, gente Vamos parar aqui, gente Mas eu também Porque ele ficou com medo de Era esposo com o melhor amigo Com medo da morte Não, mas acho que Assumir o controle Da situação Acho que sou eu Assume que sou eu Tá bom, tá bom, vai E a última Quem é mais provável Cuidar do outro Quando está doente Ah Vou ficar até quietinha Você, ela Ela cuida muito de mim Quando está doente Ela vem na caminha E me dá remédio na boca Né? E quando eu tô doendo Eu meio que não cuido tanto Caga Não, não cago não Eu não cuido tanto Caga Não cago Eu não cuido tanto É uma reclamação Enfim Esse foi mais um vídeo Do VDC Se você não conheceu a gente Se inscreva aqui no canal Gostou dessa tag, amor? Eu gostei Também gostei Depois a gente faz uma partida Gente, se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Desse tipo de tag Dá aí sugestões De outros tipos de tag Que vocês gostariam Que a gente fizesse E o mais importante Clicar em gostei, gente E compartilhar, galera Pra galera conhecer a gente É, pra conhecer a gente O canal tá preso Em 236 mil Isso aí A gente quer chegar Pelo menos a 300 mil Então vamos lá Ajudar a obedecer Até dezembro Isso aí Não, é muito pouco, cara É um desafio muito grande Recomende o canal Para os seus amigos É muito pouco o que? É muito pouco tempo Eu cheguei a 300 mil Não, mas se geral Ajudar aí é pá Ajuda a gente, gente Por favor, valeu? Então é isso Um beijo no coração de todos Tchau Tchau